E olha a tela em cima. Ok, bom dia, boa noite, boa tarde. Todas as nações. O almoço de hoje. Panqueca de frango. Batatinha frita. Um cortadinho de verduras. Certamente abóbora. Batatinha. Feijãozinho tropeiro, bem temperado, baiano. Com os couvezinhos, o coentro. Bem recheadinho. Com bacon. Ovos cozidos. Com orégano. Brócolis. Brócolis. Beterraba. Abóbora. Rozida. Uma calabresa. Aqui é uma rodela de abacaxi. Outra rodela de abacaxi. Eu gosto muito. E uma de melão. Melãozinho. Eu vou começar pelas frutas. Digerindo as frutinhas. Certo? Pessoal, que delícia. Olha. As frutinhas. Hum. Eu e ele. E só agradecer, pessoal. Obrigada, Deus. Só agradecer. Amém. Amém. am. Amém. Obrigado.